Santa Vó Rosa Neste Teu Natal Qual portão de rosa Neste jardim divinal Apresento em melodia Toda minha adoração Nesta festa maravilhosa Te louvamos, ó Santa Vó Rosa Quando pequenina Eu era um anjinho em flor Porém, a saúde do meu corpo se agravou Então a Senhora enviou o Teu poder Com a oração de o Teu pastor Para me socorrer Logo serei Pelo milagre do Teu amor E hoje sobe em novo o Teu nome Este santo jardim do Senhor Agradeço cantando Louvando a Senhora Neste dia dez de junho Parabéns, Santa Vó Rosa Neste dia dez de junho Parabéns, Santa Vó Rosa Santa Vó Rosa Neste Teu Natal Qual portão de rosa Neste jardim divinal Apresento em melodia Toda minha adoração Toda minha adoração Nesta festa maravilhosa Te louvamos, ó Santa Vó Rosa Quando pequenina Eu era um anjinho em flor Porém, a saúde do meu corpo se agravou Então, a senhora enviou o Teu poder Com a oração de um Teu pastor Para me socorrer Logo serei Pelo milagre do Teu amor E hoje sobe em novo o Teu nome Neste Santo Neste Santo Jardim do Senhor Agradeço cantando Louvando a Senhora Neste Santo Jardim do Senhor Neste Santo Jardim do Senhor Neste Santo Jardim do Senhor Música Neste Santo